O escritor de Guimarães, Pedro Chagas Freitas, anunciou esta noite nas redes sociais que o seu filho Benjamim, portador de uma doença rara, já tem um fígado novo. O menino foi submetido a uma operação que durou 12 horas, um período de ansiedade. De uma espera que pareceu tortura, partilhou Chagas Freitas no Instagram. No entanto, no final, correu tudo bem. Esta batalha está a ganha, destacou o escritor, sublinhando que agora começa uma nova etapa, na qual Benjamim se vai adaptando ao novo eu. O filho de Chagas Freitas ainda só acordou um pouco, mas quis logo saber o significado de uma palavra que ouviu, o que é, bom sinal, admitiu. O menino está internado no Hospital Pediátrico de Coimbra.